Muitas cidades da região ainda tem uma marca do passado. São as ruas de paralelepípedos. Para muitos, um charme com a vantagem de melhorar a vazão de água, diminuir as enchentes, por exemplo. Para outros, bom mesmo é asfalto. Melhor para o carro, para rodar com mais facilidade. Em Santa Cruz das Palmeiras, essa discussão aí é antiga e ganha força com a falta de conservação, tanto do paralelepípedo quanto do asfalto. Eles estão em quase todas as ruas da cidade. Quem anda por Santa Cruz das Palmeiras ainda se depara com os históricos paralelepípedos. Colocados na década de 40, resistem ao tempo. E tem quem seja favorável. Eu acredito que se asfalta tudo, aqui não tem galeria o suficiente para quando tiver uma chuva mais forte, essa água poder escoar. Então eu acho que vai trazer prejuízo para a cidade se acontecer isso. E outra que mantém a tradição da cidade mesmo, essas avenidas do jeito que elas estão hoje. Mas a maioria das pessoas é contra, por causa da má conservação. Na rua Santa Cruz, muitos afundaram. Outros estão soltos. E quase que o Alexandre vai para o chão. O paralelepípedo, se fosse manter esse em dia, era bom. Mas como que não mantém, então só mais o asfalto. Na avenida do Café, em cima dos paralelepípedos soltos, foi colocada uma massa asfáltica. Mas a emenda não agradou este aposentado. Porque essa massa sai. Ela, com o tempo, ela sai, sabe? Ela vai nos bueiros d'água, em Tupi. Mais trabalho ainda. Em alguns pontos da cidade, o asfalto já chegou. Mas nem sempre isso significa a solução dos problemas. Aqui na avenida 15 de novembro, por exemplo, um lado ainda tem paralelepípedo. E no outro, que já foi pavimentado, a gente percebe que a pista ainda está irregular. Seu Ronaldo vive com oficina cheia de clientes que tiveram problemas depois de passar num buraco. Com o tempo, algumas peças dos veículos também acabam desgastando por conta dessa situação. Eu optaria por só asfalto na cidade toda. Ficaria um serviço bem melhor. O paralelepípedo, ele causa danos na suspensão de veículo. É muito prejudicial para o carro, o paralelepípedo. Este historiador explica que a discussão asfalto versus paralelepípedo é antiga e que nunca se chega a um acordo. É uma forma de preservar a memória da cidade, o patrimônio histórico, de lembrar a cidade como uma cidade tradicional. Se colocar o asfalto, tira algumas características da cidade, dos primeiros anos do século XX. A esperança do Henrique é de um dia poder andar pelas ruas da cidade sem se preocupar com o paralelepípedo soltos ou com o asfalto irregular. A cidade tem bastante lugar com buraco em asfalto e o paralelepípedo também bastante irregular na cidade. Então, tem que ser um ou outro, mas bem feito. A gente procurou desde ontem a Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras para saber os planos de conservação tanto do paralelepípedo quanto do asfalto. mas a gente não conseguiu contato, não.